Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu tô indo lá no apartamento, né, porque eu aluguei o apartamento. Eu falei pra vocês que não queria apartamento. Não, é verdade, não queria. Mas, gente, eu achei uma opção tão bacana, vocês vão saber daqui a pouco como foi. Uma opção tão bacana porque é no centro, é perto de tudo, sabe? Eu tinha até achado uma casinha bem legal, só que era muito, muito longe, como eu falei no último vídeo pra vocês. Aí, gente, eu desisti. Eu não quis mais a casinha e preferi ir pro apartamento que é bem no centro. Gente, eu desço as escadas ali, eu posso ir na lotéria, posso ir na padaria, posso ir resolver qualquer coisa. E, tipo, melhor pra mim porque eu não tô com nenhum transporte no momento, mas vou conseguir daqui a uns meses, se Deus quiser. Aí, gente, vai ser muito bom pra mim porque é perto da casa da mãe também, é mais perto da casa da mãe. Perto de tudo, no centro, bem no centro mesmo, gente. Um preço bem bacana. E o que é melhor, gente, tem algumas coisas, alguns móveis dentro, tem sofá, tem cama. Sabe, é tudo, é tudo assim, usado, tudo já bem antiguinho, gente. Mas vai me servir bastante enquanto eu consigo me organizar pra comprar os meus. O senhorzinho lá tá sendo muito gentil comigo, muito bacana. Ele disse que eu posso usar, pelo tempo que eu quiser, eu posso usar à vontade as coisas que tem lá dentro. Ah, gente, tem mesa, tem até fogão. Se eu soubesse que eu ia encontrar um apartamento com fogão, eu não tinha comprado aquele, né? Ah, porque é uma derrota. E o fogão que tem lá, gente, é muito conservadinho. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já mandei até deixar as coisas que eu trouxe de Mineralândia lá. Vocês vão ver as caixas no meio do apartamento. Eu vou fazer o tour, gente, o tour pelo apartamento. O apartamento que eu vou morar mais na Laira Sofia, né? O nosso novo, nossa nova casa. É o nosso recomeço, né, gente? Porque vai ser só eu e ela e Deus. Deus vai abençoar todos os nossos projetos e planos. Vai dar tudo certo, assim como nem dando, gente. E, tipo, é tudo no tempo certo, sabe? Eu passei uma semana, mais ou menos, assim, muito preocupada de não encontrar uma casa legal, bacana pra gente ficar. Mas Deus mandou esse apartamento com preço bem bacana. Gente, eu não vou precisar pagar nem água e nem luz. Imagina isso aí. Eu tô com uma felicidade muito grande, sabe? Ter encontrado esse apartamento, assim, aí no centro, no centro mesmo. E, gente, depois eu fui avaliar, assim, tipo, a questão de segurança e tudo mais. Pra, é a melhor opção pra nós, que eu e a Laira Sofia que vamos morar só, seria apartamento mesmo, porque é mais seguro. E lá, gente, tem, é bem seguro. Não tem como ninguém entrar, sabe? E, tipo, casa, tem como a pessoa pular um muro, arrombar uma porta da cozinha e tudo mais. Aí, a gente vai morar no apartamento mesmo. Agora, antes de eu começar a fazer o tour pra vocês, eu tô indo lá, eu tô aqui na casa da mãe. Antes de eu começar, já deixa o like aí, gente. Deixa o like pra me ajudar com a divulgação do vídeo, pro YouTube recomendar meus vídeos, pra que mais gente conheça o canal. E me ajudar também, gente, com a geração de receita, né? Porque não vamos ser hipócritas de negar, porque isso ajuda muito. Vocês deixando o like também ajudam, ó, a gerar receita. Se inscreve aí abaixo se não for inscrito e ativa a notificação pra receber os vídeos, tá bom? Então, bora lá. Turpo pelo nosso Aten. Ó, gente, essa aqui é a rua do apartamento, ó. Bem centro mesmo, tá? Ah, tô chegando. Tá bem próximo. Vixe, tem um negócio aqui no meio da porta. Ó. Essa aqui é uma das portas que a gente entra, mas tem esse negócio no meio. Aí dá pra eu entrar por aqui mesmo. Vou entrar por a outra. Ó, tem essa outra porta aqui. Esse é o portão que dá a acertar a outra escada. Porque tem uma escada por um lado e a escada por outro. Depois eu mostro pra vocês o outro lado. Ó, gente, eu entrando por essa escada aqui é sendo a escada mais... Mais baixa, sabe? E tem o corrimão aqui. É melhor pra mim entrar com a Laila Sofia. Eu vou entrar aqui, aí eu vou mostrar só quando chegar lá no apartamento. Porque tem outras coisas, sabe? Antes de chegar no apartamento. Ó, gente, essa aqui é aquela escada daquele portão que eu mostrei pra vocês. Que tá com as coisas na frente e não deu pra mim entrar. Aí, ó, vocês podem ver que é uma escada mais alta. Mas essa escada aqui, ó, gente, fica bem na frente da porta do apartamento. Bem na frente mesmo. Agora vou procurar aqui a chave. São cinco chaves aqui. Ah, das duas escadas da porta. E tem as dos dois quartos. Vou procurar aqui a chave. Pronto, já achei a chave. E sejam bem-vindos ao nosso apê. Ó, aqui na frente vocês já verem aí, né? O meu fogão velho. E minhas bagagens que eu trouxe de mineralã. Gente, eu vou acender a luz e abrir a janela pra ficar melhor, pra vocês verem. Aí, antes de mostrar, ó, aqui é tipo uma... Uma areazinha. Aqui é outros quartos, ó, tipo... É quartinho, não chega nem a ser apartamento. O maior que tem aqui é o meu. Aí, os quartinhos, mas não tem ninguém morando. Só tem uma moça que zela por aqui, sabe? E mora, e tudo. Aí, aqui a gente entra, né? Como vocês estão vendo. Gente, ó, tem esses dois sofás aqui, grande. Que é do senhor. É do dono daqui. Ele diz que eu posso... Tudo que tem aqui, eu posso usar. Vontade, sem pressa. Aí, tipo, aqui eu só vou precisar comprar duas capas, né? Pra eles. Essa aqui tá muito velhinha. Aquele lá já tá muito sujinho. Mas eu comprando as capas, né? Assim que der, eu compro. Fica perfeito. Aí, aqui, ó, tem esse rack. Ó. Ali, gente, é meu ventilador. Quebrou na viagem da Minerolândia pra cá. Mas, aí dá certo pra usar ainda. Quebrou só o pescoço. Deixa eu acender aqui a luz. Aí, aqui, gente, tem um quarto. Ó. Esse quarto aqui já tem essa cama. Ela é bem antiga. Bem antiga, mas já vai dar pra mim usar. E usando enquanto eu comprar a minha. Aí tem esse guarda-roupazinho também. Bem antiguinho. E ele diz que eu posso ficar usando. Qualquer... É como eu disse. Tudo aqui eu posso ficar usando. Aí tem um banheiro, ó. Dentro do quarto. Tem um banheiro. Ó. O sanitário. A pia. Só não tem um espelho, gente. Mas é detalhe. Ó, gente. Aqui, tá precisando de uns... Dos retoques, sabe? De reforma, mas nada demais. Dá pra ir usando... Bem... Dá pra ir usando sem nenhum problema. Ainda aqui, ó. Pra cozinha. Tem a mesa com três cadeiras. Que tava aqui já. Gente, ó o fogão. Bem novinho. Muito zeladinho. Nem parece aquele meu. Eu acho que se as... Eu acho que se as bocas dele forem boas, eu vou ficar usando ele por enquanto. E depois... É... Eu me desfaço daquele. Sei lá. O que é que eu faço com aquele. Aí não gosto nem de olhar. Aí tem esse móvel aqui, ó. Tudo bem antigo. Tem até algumas coisas aqui. Aí tem que limpar. Botar minhas coisas. Aí dá pra me botar minhas panelas. Algumas coisas, gente. Porque... Ele não é tão mole, ó. Ele não é tão mole. Aí ele é até firme. Ó, tem a filha de lavar a louça. Aí tem esse ferro aí. É porque a moça que veio... Ela veio dar uma limpeza aqui, sabe? Aí ela deixou o ferro. Isso aqui. Negócio de passar. Gente, tem armador por todo canto aqui. Aí aqui, gente, na cozinha tem a porta pra o segundo quarto. Nesse segundo quarto, ó. Tá quase todo vazio. Só tem aquela cama de solteiro. E tem... Ó, gente, eu... Isso aqui, ó. É coisa que tem que reformar, sabe? Por causa que a humildade vem do banheiro e fica coisa no gesso. Mas isso pra mim não tem nenhuma importância. Isso é detalhe, gente. Isso é o de menos. Aí aqui tem o banheiro. Vale aí, isso aqui tem porta e o outro não tem. Eu acho que eu fiquei com esse banheiro. Aí tem o sanitário. Vocês estão vendo, ó. Chuveiro. A pia. Muito bonzinha. Duas suítes, né? Aí ali, ó. Tem até uma janela que dá pra gente colocar alguns produtos e tudo mais. Vamos ver como é que eu faço. Se eu fico com outro quarto ou se fico com esse. Esse quarto aqui, ele tá mais bonitinho pra mim usar. Porém, aqui tem uma telha transparente que tá quebrada. Ele tem que mandar ajeitar, né? Porque se chover, molha a cama. Aí, gente, vou mostrar lá a lavanderia pra vocês. Ó, ali também, ó. Tem o fujesso que caiu. Sabe? Descascou. Mas ele disse que eu quisesse, mandava ajeitar. Mas, por enquanto, gente. Eu venho pra cá. É assim mesmo. Não tô nem ligando pra facilidade que ele me deu. Isso aí, gente, é fichinha. Aí, gente. Saindo aqui do apartamento. Vai pra lavanderia. A gente tem que vir aqui, ó. Tem uns quartinhos aqui, assim, ó. E a lavanderia é aqui, ó. Porque tem a moça que lava roupa aqui também. Aí tem até os produtos aí. Mas muito bom. Só é baixa pro meu tamanho, né? Ó. Dá na minha perna. Mas dá certo. Aí tem uns varal aqui, ó. É só pra mim lavar as roupas minhas. É da Laya Sofia. Pouca, né? Muito. Dá bem certinho. Aqui tem mais quatro, gente, ó. E aqui tem algumas bagunças aleatórias. Tem outro aqui. Aqui é bagunças aleatórias do dono. Então, é esse, gente. O tour pelo nosso apartamento é pequeno. Não. Pra mim, ao meu ver, não é pequeno. Dá o suficiente pra mim. A Laya Sofia até mais. Até maior do que eu procurava, sabe? Pelo preço que eu esperava encontrar, sabe? Ai, meu Deus. Minha espinha cheia de... Ou minha cara cheia de espinha. Não reparem. É esse, gente. O vlog do tour pelo nosso apartamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, meu Deus. Que escuro. Se tiverem gostado, gente, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal, se não for inscrito. E, gente, os próximos vídeos serão gravados aqui dentro. Vocês já... Já fiquem aí imaginando eu cozinhando aqui no fogão. Mostrando receitinho pra vocês. Vlogando. Ai, gente. Tô com uma sensação tão boa. A gente vai ser muito feliz aqui. Ai, se Deus quiser. Então, gente... O vento. Ai, gente. Eu sou muito assustada. Porque eu morro do coração. O coração vai ser pela boca. Então, gente. Até o próximo vídeo. E... Fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Tchau. Tchau.